Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Esse é meu primeiro vídeo do ano de 2024. Primeiramente quero desejar a vocês todos um feliz ano novo de muitas bênçãos e realizações, tá bom? Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma reposição que eu fiz, né? Que é da Coca-Cola. Tô esperando chegar também mais duas mercadorias, que uma é da Estrela, que é uma outra empresa que eu compro também, pouquinha coisa também. E a outra é da Megafox também, que é se eles vendem doces, eles vendem de tudo um pouco. Eles eu não sei se eles vão entregar hoje, mas a Estrela entrega hoje, tá? A Megafox eu não sei se eles vão estar entregando hoje, mas a vendedora me falou que até sexta-feira eles entregam, tá? Geralmente eles demoram de dois a três dias pra estar entregando. Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Espero muito que vocês gostem. Mais uma vez peço pra vocês deixem seu like, comentem, compartilhem, ative sininho de notificações e espero muito mesmo que vocês gostem do vídeo, tá bom? Vamos lá então. Eu vou mostrar aqui pra vocês também um pouquinho aqui da minha organização, tá? Ó, um suquinho aqui em cima do papel higiênico. Eu vou estar limpando aqui, tirando a poeira, né? Dando uma organizada. Aqui ó, vocês estão vendo? A parte aqui de absorvente acabou praticamente todos. Eu tenho esses, eu tenho, é, é os que vai chegar, né? Que é pra chegar hoje que eu pedi. Aqui aqueles creme dental é pequeno, não tenho mais nada também, então eu já tenho que estar repondo. Essa água oxigenada também eu pedi, né? Vai chegar mais. E na verdade aqui eu tô vendo que aqui também tá faltando, já tá, já teria até que ter pedido também, mas fica pro próximo pedido, porque, né? Tem que ser aos poucos, até porque esse pedido, esses dois pedidos que vão chegar, gente, eles eu compro com eles à vista, porque são tudo empresa nova, tá? Então, as primeiras compras, eles falam que a gente tem que tá comprando à vista. Depois é que eles vão tá dando um prazo, no boleto, pra, né? Enfim, então é pouquinho, né? Eu acho o bom deles é que eu acho que o pedido mínimo é de 200 reais. Então, fazendo um pedido de 200 reais, eles já entregam. Então, é muito bom, né? Pra gente que é pequeno, né? Não precisa comprar de muito, né? E aí, então, é muito bom. Acaba que você vai abastecendo aos poucos, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês o meu pedido de hoje da Coca-Cola que acabou de chegar. Gente, eu pedi três caixas de retornáveis. Na verdade, era pra ter pedido mais, mas como pedir a Coca-Cola, por exemplo, eu peço terça, chegou hoje pra mim, na quarta-feira, né? Então, segunda-feira, eu já tenho que pagar esse boleto, né? Anota aqui, deixa até ver aqui, quanto é que foi. Foi 697,70 centavos. Esse foi o valor que eu, pra mim, pagar segunda-feira, ou seja, independente se eu vendo ou não, segunda-feira eu tenho que tá pagando esse boleto. E quando tá chuvoso assim, acaba que afeta as vendas, né? Mas, assim, a gente não pode faltar, né? Então, aí, então, eu pedi três coca retornáveis. Esse suco aqui, ele não tinha, eu tinha pedido de maracujá, laranja e manga, ele não tinha. Ele mandou de caju e de uva. Esse de uva, na verdade, era pra ser um de garrafa, de um litro, né? Então, ele não tinha, então, ele mandou esse aqui pra mim, né? Esse que é de um litro. Aqui, são aqueles suquinhos capo, né? Tem pessoas que gostam só desse suco aqui, ó. Eu pedi esse aqui, é, de uva, ó. É, deixa eu ver aqui, maracujá. Ai, tá ruim pra sair. Aqui, ó, maracujá e morango, tá? Esse aqui é o de morango, né? Uma delícia esse suco, até eu gosto também. E pedi cinco pacotes de coca de dois litros, tá? Eu pedi cinco, porque as coca aqui, né, gente, coca aqui zerou. A coca aqui é o cargo-chefe daqui da loja. A gente não pode deixar faltar, não. Porque, graças a Deus, é um produto bem vendável, assim, muito bem vendido, assim. É muito bom mesmo, então, assim, tem que ter, né? Eu acredito que, acho que um todo lugar, né? E aí, o outro chegando, assim, que as outras minhas mercadorias chegar, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? E acabou de chegar aqui o pedido da estrela, que eu tinha falado, tá? Como eu falei pra vocês, pouquinha coisa, né? Então, é, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu pedi esse absorvente aqui, ó. Eu pedi esse absorvente aqui, o Sim, ele é o com abas, suave. Pedi dois pacotes dele, tá? Vem dez, deixa eu ver, vem três, seis, Doze unidades em cada pacotinho. Pedi dois. Esse aqui é o noturno. Esse aqui é o noturno, tá? Também pedi dois dele. Vem com doze pacotinhos dentro, ó. Um, dois. É... Água oxigenada. Eu pedi só esse aqui, volume quarenta. É, o creme dental que eu tinha falado, eu pedi o Colgate, tá? São doze também. Esses aqui é saquinho de lixo, né? Eu peguei... Peguei dez pacotinhos. Dez pacotinhos deles, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, foram dez. E aqui é água sanitária, que boa, de um litro, tá? Eu pedi duas caixas, porque a minha já só já tem, acho que, umas três unidades ali, tá? Então, eu pedi duas caixas. E esse pedido aqui, gente, eu paguei ele à vista, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu paguei trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos, né? Esse é o valor do pedido, né? Você vê, gente, as coisas hoje tudo muito caras. Hoje, olha só, trezentos reais pra vir só isso aqui, né? Mas fazer o quê, né, pessoal? A gente tem que acompanhar o mercado, né? Tem que acompanhar, porque senão... Mas, assim, eu vou falar pra vocês, é, não tá fácil, não. Não tá fácil. Tudo que a gente compra, tudo muito caro, né? E, assim, o povo, ele tá em busca de preço. Em busca de preço, né? Então, assim, a gente soa um pouquinho, viu? Mas é assim mesmo, né? E agora, vou só esperar o outro chegar. Eu acredito que hoje eles não vão entregar. Tá? É... Caso eu não fizer... É... Eu acho que não... Não sei. Eu vou... Eu vou aguardar mais um pouco. Senão, eu vou tá postando esse vídeo ainda hoje. Ou se eu não postar hoje, eu posto amanhã, quinta-feira, tá? E aí, eu... Quando receber a outra, eu mostro pra vocês. Tá, jóia? Gente, acabei de organizar aqui o freezer. O freezer da Coca-Cola. Tá? Coloquei os sucos. Sucos capo. Né? Os de um litro. Coca-Cola retornável, eu não coloquei porque, como ainda tem, né? Então, eu não botei pra gelar, né? Aqui, ó. Essa parte aqui que tá vazia, é porque eu coloquei a outra Coca, a de dois litros, no outro freezer ali. Porque gela mais rápido. Então, quando gelar lá, eu trago pra cá. Tá? E aí, por isso que está vazio. Né? Mas, ó. Bem cheinho. Ali, ó. Nas mini latas, é... Ainda tá faltando a fanta laranja e uva. Eu não comprei também. Tá? Fica pro próximo pedido também. E é isso, gente. Fiquei um pouco aqui chateada comigo mesma. É... Ai, ai. Eu conferi a nota. Tava tudo certo na minha, né? É... Isso pode acontecer, tá, pessoal? Isso é... Mas, assim, a gente tem que ficar sempre atento na hora de conferir os pedidos, tá? Porque... Por mais que a gente se atente, assim, sempre, às vezes, pode acontecer. Que foi o que aconteceu comigo. É... Eu fui conferir precificar, né? Botar o preço na nota agora. E eu vi que na nota... Lembra que eu falei que eu tinha pedido o suco... O suco de uva de garrafa, certo? Na nota, tá? É a... O suco de garrafa mesmo. 100%... É... Uva. E só que eles me deram o de caixinha. Aí, o que que acontece? É... Eu mandei a mensagem aqui pro vendedor. O vendedor ainda não me respondeu, né? Então, eu vou deixar a... A mercadoria aqui pra ver se eles... Pra ver, não. Se eles vão ter que trocar pra mim. Até porque a de garrafa é mais cara um pouco, né? Então, assim, gente... É... Sempre que vocês receberem um produto, fique atento, né? É... Porque... Gente, na hora... Não sei o que é. Parece que dá um, né? Infelizmente, aconteceu comigo isso hoje, tá? É... Meu pedido, eu vi na nota achando que tá realmente era o de caixa, mas não era. O que tá na nota é o de garrafa e ele é mais caro também. Né? Mas vamos ver. Vamos ver se o vendedor, o que que ele vai falar, né? O que que ele vai resolver pra mim. Tá bom? Esse aqui, ó. Esse aqui. Ele mandou esse aqui pra mim. Sendo que eu pedi o de garrafa. Né? Aí, eu até conferi a nota aqui, gente. Pra ver se, de fato, se realmente era eu que tava, né? Aqui, ó. Como vocês podem ver. Aqui, ó. Tô vendo? Aqui, ó. Ele é 100% uva. E aí, ele... É mesmo 6 unidades, né? Ai, minha filha aqui, gente. Então, gente, ó. Voltando aqui. É que a minha filha tinha derrubado o negocinho aqui. Mas, tudo certo. Então, aí aqui é 100% uva. E esse que veio, vai... É igual esse aqui de caju. Tá vendo? E aqui, ele é 47 reais e 71 centavos. E o outro é 36,24. Né? Então, ele é mais caro um pouquinho. Então, é... Eu vou ver aqui com o vendedor, né? Pra ver o que que ele faz. Não vou abrir a caixa. É... Até porque tem um pouco de uva ali, então. Né? E se for o caso, também. Posso até ficar com essa aqui. Pago por essa também. Mas... É... Eu espero que ele resolva isso, né? Pra mim. Então, gente. É... Eu entrei em contato aqui com o vendedor. Ele me mandou a mensagem, tá? Aliás, eu tinha mandado a mensagem pra ele. Ele me retornou. Ele falou que, de fato, o pessoal entregaram certo. Foi ele que errou a digitação, tá? E aí, ele conversou comigo direitinho. Pediu desculpa, né? E aí, ele vai fazer o seguinte. Ele vai mandar uma... Ele perguntou se eu poderia ficar com essa caixa. E aí, é... Na próxima compra, ele vai me mandar uma bonificação, né? Porque, assim, graças a... Como toda semana, eu sempre tô fazendo pedido, né? E esse vendedor, ele é muito... Nossa, ele é muito gente boa, assim. Eu não tenho o que falar dele, não, tá? Claro que erros acontece, né? É normal isso acontecer. Mas, assim, é... Aí, ele... Então, ele me perguntou se podia estar mandando uma bonificação pra mim, tá? Pra estar... É... Me ressacindo, né? Ressacendo, né? É, isso. Então, assim, é... É isso, então. Então, eu vou ficar com o suco. É... Vou organizar aqui as coisas que chegaram da... Da estrela. E... Pra gente estar finalizando o vídeo, então. Tá bom? Jossau... Jossau... Tchau, tchau. 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 Tchau.